A minha pergunta é para o Marcos Mello do CEPRO. Você comentou que vai ter uma chave mestra no sistema de criptografia do Expresso, do Correio Eletrônico do governo. Isso não seria uma tremenda vulnerabilidade, essa porta dos fundos, de maneira que um órgão possa entrar e ler os e-mails dos outros, justamente o que a NSA está fazendo e que está todo mundo condenando? Na verdade, a gente falou que a chave mestra teria que ser trabalhada em um outro contexto. A gente está propondo um contexto aqui do HSM, onde uma leitura de e-mail, ela dá para uma cerimônia. Então, tem todo um processo de segurança estabelecido a isso. A criptografia, ela traz, além da segurança, ela traz uma série de outros problemas. Por exemplo, eu por lei e pelo marco civil da internet, eu tenho que garantir a auditabilidade desses meios de comunicação. Se eu criptografo ponto a ponto, onde as boas práticas nos indicam, eu faço com que aquela criptografia seja invisível para qualquer outra pessoa. Ou seja, aquela mensagem, se eu não tiver um modelo HSM de chave mestre, ela passa a ser não auditável. Ou seja, eu estou descumprindo questões legais. Para que não tenha essa questão de insegurança, a gente utilizou um processo já conhecido, que é o HSM, onde tem toda uma segurança estabelecida por trás disso. Então, você tem que ter uma reunião, você tem que ter várias pessoas, você tem que ter um rito. Então, não é simplesmente eu ter uma pessoa que consiga ler uma mensagem. Então, para ler essa mensagem, ele tem que seguir todos os processos, tem que estar em um ambiente de auditoria. E é feita em várias mãos, com o SERPRO, com o cliente, com a pessoa autorizada. Então, não é uma única pessoa que conseguirá ler essa chave. Então, eu não tenho uma chave mestra que vai abrir tudo. Eu vou estar colocando a segurança no modelo de HSM, para que eu use aquela tecnologia e aqueles conceitos para garantir a segurança do projeto. Explicado? Sim, só um comentário. Quer dizer, mas imaginando uma agência espiã, como a NSA, com um orçamento bilionário que eles têm, será que eles não conseguiriam também entrar nesse sistema e fazer essa verificação que você está comentando? Quando vai estar a prova de NSA isso? Segurança é algo que você tem que trabalhar todo dia. Então, não significa que um sistema é seguro. Um sistema, ele pode estar seguro e você vai ter que trabalhar no sistema gato e rato. Ou seja, você vai ter que trabalhar, você vai ter que mitigar as vulnerabilidades. Agora, eu coloco o seguinte, o Expresso, ele é um projeto aberto. Não só o código, mas todo o projeto ele é aberto. Ele está sendo discutido com todos os segmentos da comunidade, centro acadêmica, a privada, os órgãos de governo. Então, com isso, a gente procura diminuir as vulnerabilidades. Eu não posso garantir, como nenhum sistema do mundo pode garantir, que ele é 100% seguro. Eu posso garantir que, assim, tudo que está sendo feito, tudo que está sendo estudado, é para que o sistema seja seguro, inclusive da NSA. Obrigado. Obrigado. Obrigado.